Cheguei em Stuttgart, estou aqui perto da estação, vou tomar um café, estou aqui procurando um café legal para tomar e quero mostrar aqui um pouquinho para vocês, bonito, o que eu vi aqui é bonito. Olha esse meu café da manhã alemão, pedi uma salsicha cozida, ela vem cozida com molho de mostarda e aqui um pãozinho aqui que eles chamam de presel, olha isso e um caputinho. Olha achei uma delícia, a salsicha como é de vitela é bem suave o sabor, quase não tem sal, a mostarda, você tem o ácido da mostarda, o sabor da mostarda e ela é adocicada, então tem aqui mel também, cara esse pãozinho sensacional, curtinho. Obrigado.